O objetivo da Política Nacional de Educação Especial é orientar o sistema de ensino a como promover o mais adequado atendimento ao público da educação especial, que são educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, aí incluído o transtorno do espectro autista, e educandos com altas habilidades ou superdotação. Não é mais tempo de se perguntar se é conveniente a inclusão. É tempo de se perguntar como promover a efetiva inclusão. Sabemos que há um pequeno público da educação especial que demanda atendimentos múltiplos e contínuos. Muitos destes ainda não estão na escola. O que as escolas devem fazer? Devem promover a avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, juntamente com a família, para indicar, diante daquele educando, qual o melhor espaço de atendimento. Surdo, uma escola especializada, uma classe especializada, ou mesmo a classe comum da escola regular. E se for um surdo? Uma classe bilíngue de surdos? Uma escola bilíngue de surdos? O importante é se entender que o atendimento diferenciado é inclusivo para um certo público. As escolas não podem negar matrícula. Negar matrícula sob qualquer pretexto no Brasil é crime. Também não é conveniente que escolas pressionem famílias dizendo que é mais conveniente que a matrícula seja feita naquela ou em outra escola. Todas as escolas devem ser inclusivas. Todas as modalidades de educação devem ser inclusivas. A modalidade da educação especial, muito especialmente, deve ser inclusiva. O importante é que o educando seja direcionado para ações comprometidas com a superação de barreiras sociais que podem estar atrapalhando o desenvolvimento pleno do educando. É tempo de não se promover apenas o acesso, mas a efetiva participação e a efetiva aprendizagem.